O flashback de Gold Valley pode estar perto de acontecer? Vamos ver isso após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sonji, bem-vindos ao canal Spoilerzista e bem-vindos a 2023, um ano de muitas realizações a todos. Bom, e hoje vamos falar sobre Gold Valley e onde este flashback pode acontecer. Mas antes disso, seria legal se você pudesse se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal sobre One Piece e outras obras. E sem mais oração, bora pro vídeo. O flashback de Gold Valley se tornou um dos eventos mais esperados em One Piece desde quando foi mencionado lá no capítulo 957 no mangá. Como sabemos, os Piratas Rocks, que era o grupo de piratas mais poderosos da época e que muitos depois disso fizeram fama nos males como Yonkou, Barba Branca, Kaido e Big Mom, além de personalidades poderosíssimas como Chique, Leão e Dourado. O incidente ocorreu 38 anos antes dos acontecimentos atuais de One Piece. Grandes coisas aconteceram nesse combate, como a derrota dos Piratas Rocks, a aliança momentânea de Roger e Garp, além de Shanks ter sido encontrado nesse dia. Bom, além disso, Garp foi reconhecido como herói da marinha por causa desse incidente. E falando em Garp, pode ser através dele que vejamos esse flashback. Como vimos, Garp está indo para a ilha dos Piratas resgatar como que foi levado pelos piratas do Barba Negra. Ou seja, uma luta entre o herói da marinha e o macho do Hit pode estar prestes a acontecer, o que seria fantástico e talvez nostálgico por conta de Garp. Isso porque muitos teorizam que Barba Negra tem alguma ligação com o líder dos Piratas Rocks. Estou falando de Rocks de Shebeck. Se ele é um filho ou alguém que herdou a vontade apenas, não sabemos, mas é muito provável que Barba Negra seja o Shebeck dos dias atuais. Se os dois lutarem, Garp pode notar isso e ao notar essa semelhança vira um déjà vu. Podemos ter finalmente o flashback dessa luta tão lendária que é a luta de God Valley. A luta de Garp e Barba Negra se tornou para mim uma das mais aguardadas deste ano. Inclusive, talvez por esse momento que Yoda tenha preparado esse rapto de Kobe e esse encontro entre Garp e Teach. E aí, acham que o flashback de God Valley pode acontecer mesmo na luta de Garp e Barba Negra? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre essa teoria. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Traremos muitas teorias sobre One Piece nessas próximas duas semanas que não teremos capítulo. Então, deixem o sininho ativado. Obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.